Hoje eu estou na Vila Mandacaru. Quem não lembra desse nome? Esse nome é bastante familiar. E eu estou nesse local onde tudo foi tomado por água. E aí as pessoas pensam, ah, mas agora tá tudo seco e o sofrimento acabou. Quem pensa assim se engana. Sabe por quê? Aqui no ginásio Cabeça Branca existem ainda, desde o tempo das cheias, 20 famílias abrigadas aqui. E aí, duas já saíram. Eu vou mostrar pra você agora como é que esse povo tá vivendo aqui nesse local. Eles estão simplesmente tentando sobreviver. Olha só a situação. Primeiro, a parte elétrica aqui. Uma tomada com fios aqui do lado de fora, colocando em risco a vida das crianças. Eu vou entrar aqui, vem cá, Mardone, pra gente mostrar a situação dessas instalações. Pra mostrar como essas famílias estão vivendo. As famílias estão sem água já, sem comida, sem assistência. A senhora foi uma das pessoas que ligou pro nosso quadro. Acontece na cidade e nós estamos aqui. Como é que tá a real situação desse povo aqui? A gente tá aqui, tá uns três meses, tá passando por quatro meses que nós estamos aqui. Tá abandonado por todos, não tá vindo mais ninguém. Primeiro, vocês perderam tudo, né? É, perdemos tudo, porque nós saímos de lá do dia primeiro, viemos pra cá. Daqui, perdemos muita coisa aqui dentro. Saímos daqui pra outro lugar e voltemos pra cá de novo. Só pro nosso telespectador entender, vocês estavam aonde a princípio? Assim que começou a enchente, vocês foram pra onde? Eu fui pra beber, outras pessoas foram pro Jocavira. Aí de lá, a prefeitura trouxe vocês pra cá. Nós trouxemos nós todos pra cá. Agora eu vou mostrar a casa da dona Francisca Portela. Vem cá, dona Francisca, mostra ali pra gente. Como foi que a senhora dividiu a sua casa? Em quantos cômodos? Eu dividi em dois cômodos. Dois cômodos. É a sala de estar aqui, que é o local que nós estamos entrando agora aqui. Tem uma televisão, algumas cadeiras. O que sobrou da enchente? O que sobrou da enchente. E ali é a cozinha? Ali é a cozinha. O que você vai comer hoje? O que tem na sua panela? Não, e sabe porque meu marido trabalha, graças a Deus. Ele, depois que chegou aqui, arrumou um emprego. E eu vou, ainda vou botar a comida no fogo, né? Ainda não... Como é que vocês estão fazendo, por exemplo, pra tomar um banho? A gente vamos lá naquele banheiro, né? É na fila. É um de cada vez, vai lá tomar banho e tudo, né? Porque eu tinha saído, disse que já cortaram até a água. Não sei se cortaram mesmo. E agora a gente, quando chegou aqui, a senhora tava lavando roupa e estendendo na cerca aqui do ginásio. Isso, a gente estendendo lá. A senhora não aguenta mais viver dessa forma? Eu não aguento mais viver dessa forma, porque também eu tô aqui com meus dois filhos, né? Todos os dois são casados. Então a minha filha é grávida. Nós passamos o dia todo dia aqui no sol quente. Se dá uma chuva, molha aqui tudo de novo. O momento agora, nós estamos fazendo essa matéria aqui de manhã, não tá tão quente. Mas depois que chega perto de meio-dia, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, porque a quentura é muito grande. Olha, a noite pra gente dormir aqui tem muita muriçoca, tem rato. Cocô de rato é espalhado por todo lugar aqui quando a gente amanhece o dia. Nós pegamos a história dessa personagem, dessa senhora, pra mostrar a realidade em que essas 18 famílias estão vivendo aqui nesse local. Essa foi apenas a história de uma. Mas a história dela é simplesmente igual das outras. Acontece na cidade, a gente mostra na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.